37ª edição do Rally Será Pior, né? Dessa vez é do Ceará para o Piauí, então é será pior. Quando é daqui para lá, é pior será. Então hoje é o lançamento e a gente tem aí imagens belíssimas, né? Das provas realizadas no ano passado. O Rally que completa aí 37 edições e vai aí trazer algumas novidades este ano, né? No Cordão hoje, estive conversando com o Rally Cordão, que é um dos organizadores da prova, e ele disse que a trilha trará novidades, não somente mar, mas teremos aí alguma novidade com relação a este ano, né? Trazendo essas informações para a gente, né? Vamos agora ao local do evento. Pronto, já está posicionado, já chegou aqui o Vinícius Weiner. É, Vinícius, tudo pronto aí para o lançamento do 37ª ou 37ª edição do Será Pior? Oi, João, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Tudo pronto, viu? Olha aqui, o Cordão, grande responsável por esse evento que completa 37 anos, é o lançamento, viu? 2024, vem com tudo e vem com novidades. Claro que a gente vai saber dele, o cara que organizou tudo isso, que foi muito carinho, né, Cordão? Boa noite para você. Eu sabia que só tem três grandes eventos nesse Piauí com longevidade? Sério? O Será Pior com 37 anos, a caminhada do Padre Tonico com 27, e o evento agora da Associação... Como é o nome que vai ter agora da Associação Comercial? CDL. CDL, isso. Com 27 anos. Agora, Cordão, não enrola não o que o nosso público da Band quer saber, das novidades principalmente. Eu já fiquei sabendo que está com muito tempo que esse evento não passa por aqui, há algum tempo, né? Verdade. Já soube, inclusive, que vai passar aqui pertinho da gente, Timon e Caxias, confirmada a informação? O roteiro vai ser o seguinte, primeiro dia, dia 24 de janeiro, Cumbuco, a Viçosa. No dia 25, Viçosa, Pedro II. No dia 26, Pedro II, a Teresina. No dia 26, dorme em Teresina. No dia 27, sai de Timon e vai para Caxias, e aí volta para Timon e a premiação à noite aqui em Teresina. Então essa é a grande novidade, a gente está colocando Timon e Caxias no roteiro. Agora, Cordão, vamos atualizar as pessoas que estão passando pelo Piauí. Tem muita gente nos hotéis nesse momento, a gente tem muitos empregos aí, empresários aqui passando por aqui, eventos empresariais. O que é o Serapió para quem ainda não conhece? São 37 anos de história, mas ainda tem a nova geração chegando que está assistindo a gente nesse momento. Apresenta o Serapió para eles. É verdade. O Serapió é uma prova que começou em 1987, numa brincadeira ainda com a gente. A gente hoje é o maior rali de regularidade das Américas, da América do Sul inteiro. E a gente incrementa grana na economia do município, onde a gente passa. Para você ter uma ideia, o Ministério do Turismo fala que cada turista de evento deixa em média 112 dólares por dia numa cidade. Então a nossa caravana gira em torno de 1.200 pessoas. Então tu calcula 1.200 pessoas, às vezes dois dias em Teresina, nós vamos deixar mais de um milhão de reais só aqui na cidade. E ao longo dos sete dias de evento, porque são quatro mais dois de preparação, mais dois de finalização, a gente tem sete, oito dias de evento. Nós vamos deixar mais de oito milhões de investimento no roteiro. Ou seja, a gente está ajudando a economia desses municípios. Municípios, por exemplo, como Pedro II, que vai lotar os hotéis. Aqui em Teresina, o ex-prefeito Firmino Filho fez uma pesquisa, quando ele ainda é prefeito, onde a taxa de ocupação hoteleira em Teresina chegou a 83%. Isso é muito, Vinícius, 83%, entendeu? E eu estou vendo aqui muitos pilotos, muita gente que participa há muito tempo do Serapió, gente. Olha só, aí é parte dos pilotos que estão aqui já participando, chegando do lançamento. Então tem muita gente boa. São essas pessoas que a gente está sempre trazendo nas matérias jornalísticas, que o país aprendeu a conhecer o Serapió, né? Aqui estão os pilotos bons e estão os pilotos roia, entendeu? Também, né? Tu sabe o que é os roia, né? Deixa eles, fazem parte, né? O Tafarel aqui é o campeão, ó. Tafarel é o campeão. Bom, João, está aí lançando, estou aqui no lançamento, então, da edição 37 anos do Serapió no Piauí. Amanhã tem uns detalhes do nosso esporte com o Marcos Prado, tá bom? Devolvo aí, que o tempo está correndo, João, é com você. Muito obrigado, então. Sucesso aí, mais uma edição, com certeza, mais uma edição de sucesso, de muita participação e evento de qualidade. É o Serapió, o Piau Será, seja de onde vier.